Deputado Edmilson Rodrigues É, defendendo o fortalecimento, o equilíbrio financeiro da estatal chegam a defender a medida provisória mas a estratégia nós sabemos é viabilizar o equilíbrio retirando recursos do erário, do orçamento da União um orçamento que não está viabilizando o funcionamento das universidades está eliminando políticas essenciais ao povo inclusive medicamentos para doenças muito comuns com o fim da farmácia popular desde o Temer e a destruição total de qualquer política social na área de fármacos tem muita gente morrendo por problemas como hipertensão porque simplesmente não tem como pagar 70, 80 reais numa caixa de medicamentos então a estratégia do governo é usar o dinheiro público ou seja, o dinheiro do povo brasileiro desse que está sendo massacrado pela perda de direitos garantiu o equilíbrio da estatal e vendê-la por 12 bilhões como tentou o Temer somente no primeiro trimestre a Eletrobras teve 5 bilhões e meio de lucro líquido e ainda assim criminosamente querem vendê-la por 12 bilhões como anunciou o senhor Paulo Guedes esse envolvido em várias maracutaias e hoje uma denunciada nos jornais do país tudo isso é para atrair investimentos para garantir a retomada do crescimento eu quero concluir mostrando que após a aprovação da reforma da previdência como depois da reforma trabalhista não se gerou emprego nenhum mas a previdência é recente mas se dizia que o capital seria atraído do capital estrangeiro inclusive manchete aqui no jornal Valor saída dos estrangeiros da bolsa é a maior em 23 anos somente nos últimos 8 meses quase 20 bilhões de perda na Bolsa de São Paulo Bolsa de Valores de São Paulo então essa política é destrutiva do país tiram direito privatiza-se tudo destrói-se a dignidade do povo e destrói-se junto a soberania nacional vinde-lhe uns da pátria cadê o Queiroz?